Galera, é o seguinte, eu quero falar um questionamento aqui sobre os DualSense aqui do Playstation 5, enfim Esse DualSense aqui, galera, é o que veio junto no meu console, já tem praticamente um ano e meio Já estamos na metade do ano, então já tem um ano e meio, daqui a pouco eu vou fazer dois anos já que eu estou com o Playstation 5 Fazer dois anos, e durante esse ano mesmo, esse ano mesmo, completou praticamente um ano e dois meses Um ano e um mês, esse meu controle aqui apresentou drift, galera Exatamente, aquela coisa chata de drift que esses controles do Playstation 5 estavam tendo Eu achei que nunca ia acontecer, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, mas enfim Aconteceu o drift nesse controle aqui também E o questionamento que eu tenho, que eu peguei assim, eu peguei o DualSense Black, eu fiz o reset aqui Eu vou comentar bastante sobre isso, e esse aqui também começou a dar uma loucura aqui nesse controle Nesse daqui, dá o drift aqui, no analógico esquerdo E esse aqui é o analógico direito, e começou a câmera do personagem, principalmente quando eu estava jogando Assassin's Creed Mirror O Ubisoft buga tanto o jogo que bugou até o meu controle A câmera do personagem fica virando sozinha, é triste isso, pra gente que gosta de jogar videogame E que tem aquela experiência bacana no jogo, é triste isso, é triste, lamentável Eu vi um vídeo no Youtube, conversei com amigos, pesquisei cara, como resetar, como isso aqui Apareceu um vídeo de um cara ensinando como você melhorar aqui a questão do drift no DualSense Eu fiz e parece que tá bom, não tá com problema de drift mais, eu tô testando aqui Eu vou virar até a câmera pra vocês, pra ter uma dinâmica melhor sobre esse papo que eu quero ter com vocês É o seguinte pessoal, ó, tá vendo só, tô aqui no Playstation 5 Com o DualSense, primeiro DualSense que veio no meu console, né, o DualSense branco, né Que eu até acho top demais esse controle E a questão do drift, galera, começou aqui, né Quando eu vou pro lado, ó Ele voltava sozinho na velocidade extrema, né Era assim que acontecia aqui E depois que eu fiz o procedimento, galera Parou de dar o drift Já tem um bom tempinho que eu tô jogando aqui O Assassin's Creed Mir, já tô jogando aqui, já tem um bom cota já E não tá dando mais esse problema, entendeu Até comentei com os amigos meus, não sei se vai dar certo Não sei até quando vai durar O boneco às vezes começava a andar sozinho com esse controle aqui, tá E não fiz o procedimento nesse, né E você pode até pensar assim, não, tá rolando demais Então, é o seguinte Eu fiz o procedimento, é o seguinte Você vai apertar no jogo, controle ligado, tá Você vai apertar aqui, e é o seguinte Vai apertar por 30 segundos Por 30 segundos, vai ficar segurando por 30 segundos Depois você vai fazer isso pra diagonal Mesma coisa, 30 segundos Pra cima, 30 segundos Pro lado, 30 segundos Pro outro lado, 30 segundos Pra baixo, 30 segundos E depois, no final Você vai girar o analógico 30 vezes, tá 30 vezes, no mesmo tempo de 30 segundos 30 vezes Aí sim, você testa Faz até, eu reinicio o controle Se quiser reinicio o controle Você testa Eu fiz esse procedimento, pessoal Esse foi o procedimento que eu fiz aqui no DualSense Faço um teste aí com vocês E vê se dá certo Eu vou fazer o teste também, galera Nesse daqui também E trago aqui pra vocês Tem um vídeo short falando sobre isso Tem um vídeo short Que eu fiz falando sobre isso aí Mostrando mais detalhado Mas, eu tô fazendo esse vídeo aqui também Com uma reclamação também, né galera Porque assim, cara A gente paga caro num console como esse O Playstation 5 Quase 5 mil reais Um controle desse aqui, né Que é o DualSense Se você for pesquisar na Amos Hoje em dia Pesquisa lá e vê o valor Dessa brincadeira aqui Pesquisa o valor Quase 500 conto Quase 400 reais E é caríssimo, cara 300 conto É caro pra caramba Um controle desse aqui É muito caro Pra ser tão frágil assim, cara Um ano, cara Eu tenho um controle do Playstation 4, cara Que tá ali na minha prateleira ali atrás Mas, cara Nunca deu problema, cara Eu acho que eu nunca tive problema Com o controle de Play 4, cara Eu nunca tive problema Com o controle de Play 4 Nunca mesmo E a hora que eu tive Três controles assim Por loucura mesmo Porque eu nunca tive problema Com o controle de Play 4 E o Playstation 5 aqui A Sony lamentava, hein Cara, lamentava Então o amigo meu Quer comprar o Edge, cara Pra liberar desse problema Pô, mano Você compra o Playstation 5 Ainda tem que pagar 1.500 Em outro controle, cara Eu acho que é desnecessário O controle aqui Deveria ser robusto O DualSense Não é o controle pica Da Galáxia, né Que tem os gatinhos adaptáveis Que vários jogos aí e tal Que hoje em dia Eu não vejo mais nenhum jogo Usando essa capacidade máxima Só os jogos iniciais Usou bastante, né O Horizon Forbidden West O Ratchet & Clank O Spider-Man Aqui, as versões de Playstation 5 Estão dizendo que agora O grande Lords of the Fallen Vai usar isso também, né Pessoal Vamos ver, né E, cara E esse daqui, cara Não teve nem, tipo, meses, cara Nem chegou nem um ano, cara Começou a dar de louca Aqui nesse analógico, cara Sério Teve um momento Que eu fiquei com raio Até comigo Que deu um soco No analógico aqui Não recomendo Essa coisa de retardado De maluco como eu Mas não recomendo Mas enfim, cara Triste Você passou por isso? Você já teve problema Com o seu controle Do Playstation 5? Comenta aqui Mostra seu relato Aqui também O que você passou Aqui com o seu controle Do Playstation 5 É claro Você que teve problema E se você teve algum problema Qual foi a forma De solucionar? A minha forma De solucionar o problema Foi essa que eu mostrei Pra vocês aí Comenta aqui embaixo Quero saber Qual foi a forma Que vocês solucionaram o problema Caso você teve problema No Dual 6 do Playstation 5 Porque na minha opinião É um controle assim Que a Sony fez Meu que lamentável Lamentável Eu acho que deveria ter Muito mais capricho Nesse controle aqui também Afinal O controle que é bem promissor O controle do Playstation 5 Enfim Comenta aqui embaixo Galera Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Eu vou continuar aqui Jogando o Assassin's Creed Mirjam Tô jogando sem parar aqui Que é muito jogo pra jogar Vai ter muita cobertura de jogo Então eu tô aqui Eliminando aqui Meus jogos Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostar desse tipo de conteúdo E é isso Tamo junto Até a próxima galera